Com a regressiva do Silver, a gente começa o nosso bate-papo dessa quinta-feira, que você sabe que é dia de bom papo aqui no Sem Filtro, na nossa Jovem Pan. Hoje o papo é com ele, querido. É um amigo meu que já me deu esse livro especial, Cronicidade, que são crônicas da cidade. Eu sou fã desse cara porque ele escreve como poucos, tem uma inteligência daquelas boas afiadas e aquele humor que é um pouco ácido, que é o que eu mais gosto. No livro dele aqui na frente, primeiro que eu quero deixar um abraço aqui já para o querido Edgar Gonçalves Júnior, porque eu tenho um carinho imenso, ex-editor do CAL e meu ex-editor também. Exatamente. Um abraço grande para ele, mas tem pessoas aqui que eu estava lendo, que eu também queria deixar um abraço grande, que ele diz o seguinte. Ao amigo e apresentador Walter Osterman, é quem chamo de ídalo e vice-versa. Walter Osterman, meu amigo amado, que mora no meu coração. Não, ele mora no meu coração. A gente fica horas no telefone, às vezes. É meu querido Cachimbo. Quando você encontrar com ele, chama eu de Cachimbo. Assim, eu mando um abraço para o Cachimbo. Não sabia. Aí deixa ele te contar a história, tá? Walter Osterman, um beijo. I love you. E você sabe disso desde as nossas conversas embaixo da antena parabólica da RBS TV. O que a gente ia fazer lá? Não posso contar, mas a gente ia para lá. Cal, seja bem-vindo, meu querido Cal. Muito obrigado, querida amiga. Que bom te receber, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende quando alguém assistir esse programa. Podemos estar sendo vistos em Paris. Lógico, né? Hoje está assim, né? Em Austrália. Quem diria que isso um dia pode acontecer. Podemos estar cruzando o oceano, meu querido. Eu sou do tempo que eu pedi uma ligação telefônica em Porto Alegre para ligar para casa, tempo estudante. Aí, enquanto aguardava a ligação, ia ao cinema. Que era mais ou menos o tempinho para conseguir... Era duas horas. E era um tempo bom, né? O tempo do orelhão também. Às vezes eu falei para o meu marido assim, ele foi correr? Aí eu falei, se você precisa de alguma coisa, você me liga. Ele disse, mas não leva o celular. Eu disse, mas vai no orelhão. Ele disse, que orelhão? Não tem mais orelhão, né? É, muita gente não sabe o que é disco vinil, né? Quer dizer, tem essa moda, tem essa moda aí, tá? Mas assim, muita gente não sabe o que é um picape, né? Aquela agulha, que... Do disco. Que tinha que limpar, né? Máquina de escrever, então... Não é quando ele limpar. Máquina de escrever, eu... Tu fez curso de datilografia? Não, eu nunca fiz. Sou de edógrafo. É, eu nunca fiz também, mas a minha irmã fez. Botava aquela caixinha. Meu, dá uma inveja aqui. Caraca! Né? Uma rápida... Dá uma inveja que eu também tinha. Tem gente que continua olhando por lá. A minha irmã fazia isso. Cara, e aí é como hoje quem domina todas as técnicas da computação. Assim, o cara que é experto em TI. Tu olhar aquele negócio... Eu, meu celular, meu iPad lá, eu não sei... Eu vejo, eu te mandei um WhatsApp e tu levou oito dias para responder. 5%. Não, mas isso é outra coisa. As funções, então, né? Isso. As funções do negócio, eu não sei. Tem cara, olha, às vezes tu vê um vídeo, vou te ensinar uns truques aqui para apagar vídeo, não sei o quê, que tu não queira mais e tal. Ah, eu também tenho coisa que eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Nem quero mais fazer. Aí eu não tenho mais tempo à frente. Eu vou pro meu filho, faz pra mim aí, mas eles fazem com uma rapidez, né? Meu Deus do céu. É uma loucuragem essa... Bom, eu quero contar primeiro para vocês que o carro, entre várias coisas que o carro já fez na vida, uma delas foi a armação de motoca. Com um scooter. É um scooter. Quando a 470 estava em obras. É verdade. No caso, você teve uma nova chance na vida de estar vivo, porque a chance de morrer seria grande. E isso não é mentira, entende? Porque eu podia ter morrido mesmo, né? Mas não é. Eu enxergo tão bem, né? Mas não, na verdade não tinha muito movimento, né? Tinha, assim, o movimento dos caminhões, os tratores em alguns pontos, mas tinha alguns trechos que já estavam prontos. Eu fui sem trânsito e outros com terra ainda, né? Sacudido na motoca. Outros, você tem que cortar caminho um pouco, né? Aí a parte da ponte ali, pra navegantes ali, também já estava mais... Depois fui pra praia de navegantes. Ó, igual a dele. Praia de navegantes e ia de lá até a armação. Pelo litoral. Pela areia. Pela areia. Aí depois subi... Mas tu foi e voltou no mesmo dia? Não. Aí dormi lá na casa do meu irmão, né? É, porque daí foi três horas pra ir, três horas pra ir. Três horas tu não voltou? É, três horas, cara. Aí os caras cheguei lá, a turma tava num churrasco, assim, é três horas, tá bom, né? Chegou na hora boa. Cal, sabia que tu és uma figura lendária, assim, Blumenau, né? Tu és meio que um bom de referência. Um bom de referência. Não sabemos receber elogio, né? É, o Cal também não sabe receber elogio, assim como eu também não sei. Mas, é, todo mundo te conhece. Tu tem noção do que é isso? Que tu é conhecido, todo mundo te conhece? É, é assim, é interessante até esse negócio. É, eu fico às vezes até um pouco atrapalhado, porque todo mundo me conhece por causa de jornal e publicidade. Nem sei tudo. Muito mais jornal, né? Que dá mais visibilidade, mas eu sempre fui publicitário. Sim. Fiz 35 anos, direcional, propaganda, com DPZ. Cara, como eu lembro da direcional? DPZ, né? São Paulo. Isso. E esse dia eu fui visitar lá. Pô, que legal. DPZ foi vendida, mas fui visitar os amigos. Mas o jornal... A DPZ tinha a ver com o Dua Libi, não? Sim, o Dua Libi. Era do Dua Libi, né? O Dua Libi, Petit. E ele tinha alguma coisa com o pai da Júlia Petit, não era sócio? Eu acho que a Júlia Petit é filha do... Do P. Frances Petit. Que é o P do DPZ. Do P da DPZ. Porque era o Dua Libi, isso, ele faleceu. Faleceu e o Zaragoza também faleceu. Essa turma toda entrou na área de comunicação e fez muito bem. Tudo bem feito, né? Estouraram. Foi um marco, né? Na publicidade. Foi. Um divisor de... Eu, na faculdade, a DPZ é de 68. Na faculdade já estudava os caras. Neio Ferreira, o próprio Dua Libi, os redatores, gente... O Nelson Mota fala muito deles, assim, tem vários livros dele. Washington Oliveira. Eu cheguei a conhecer lá, mas ele logo saiu. Quando eu cheguei... Tu leu o livro dele? Ele tem alguns livros. Ele tem um dos livros que ele fala muito da relação dele com a DPZ e quanto ele aprendeu com esses caras. Nesse ponto ele foi justo, tá? Porque é uma vaidade, um ego que não cabe aqui no Rio Itajaí. Pois é, eu ia te perguntar. Existe isso dentro da publicidade? Porque se não muda a televisão, é um inferno. Não. Né? Existe, mas existe controlada. Tem cara que sabe que é bom, mas ele tem o marketing dele, low profile. Isso. O Washington Oliveira não estava nem aí, cara. Eu para lá, eu para cá, eu faço isso. Se achando? Se acha total. É mentira, rapaz. Esses dias ainda, um mês e pouco, pouco mais, ele escreveu um artigo aí para o... Não sei se foi para o estado de São Paulo, porque ele mora em Londres. Aí veio com o filho dele para o Rio de Janeiro e aí ele se espalhou. Escreveu um artigo assim, mas... Porque mais ou menos assim... Se espalhou, eu acho ótimo a expressão. É todo negócio assim, cara. Eu me amo. Todo mundo ficou constrangido. Ele mostrou para um amigo meu da DPZ, né? Que era esse companheiro dele lá, né? Companheiro no sentido de funcionário. Sim. É tempo bom de explicar quando a gente usa essa palavra. Colega. Aí o cara disse assim, pô, não vai publicar isso, né? Tu está falando de ti só e tudo. Quem te conhece, quem te adora. O cara do restaurante que faz tudo para ti. E o cara do teatro que foi te receber na porta. E o motorista, isso. E a tua empregada em casa que sempre está pronta para te receber com os quitutes para o teu filho. É tudo eu, eu, eu. Não faz isso. Ela publicou, mas levou pau dentro do Brasil inteiro. Que é o mundo da vaidade. Tem uma passagem tua que também é marcante. Entre todas, né? Estou falando de várias coisas aqui do Cal. Que é marcante também, que você foi ao Manhattan Connection. Ah, sim, é. Ah, muito chique. O Lucas Mendes e todos eles lá. Ele estava em Nova Iorque e tu foi lá fazer uma visita? É isso? Conta pouca sua experiência. Foi o seguinte, foi assim, eu assisti o Manhattan Connection, eu assistia. Uma época eu via o Manhattan Connection e tal. Eu gostava bastante. Eu estava fazendo uma pequena reforma em casa. E nem me lembro mais, faz tempo, né? Eu me irritei com o Maynard uma vez, fiquei uns três meses sem ver. Uns dez anos, mais ou menos. Isso faz uns dez anos, tá? Aí eu fazia um tempo que eu não via o Manhattan mais. Aí meu filho me ligou e disse assim, ô pai, tem um concurso, faça uma frase para o Manhattan Connection. Que massa! Que pode ter o número do Twitter, a quantidade do Twitter da época. O Twitter hoje está maior. Sim. A quantidade de palavras. Sim, caracteres ali, né? Caracteres. Na época era um pouco menor. Aí eu disse, cara, escrever aí um monte não é bobagem, né? Eu vou ser sucinto. E eu tinha lido o livro há muitos anos, do... Acho que é do Simmel, alemão. Ele disse, o título era Ninguém é uma ilha. Tá? Manhattan é uma ilha. Uma ilha. Essa frase que Ninguém é uma ilha não é dele, é do tal de John Donne, que nunca li nada dele. Se eu for sincero, eu fui ver, né? E ele disse, Manhattan Connection, por que Ninguém é uma ilha? Porque você não é uma ilha. Você está sempre cercado de estímulos, de informação, né? E aí os caras chegaram, olharam as outras frases, é tudo desse tamanho, né? Claro é essa. Eu levava meia hora para ler. Um livro. Claro é essa aqui. Aí eu fui, aí como meu filho, o meu filho se inscreveu. Que coisa legal. Porque ele mandou... Carlinhos, um beijo, querido. Ele já tinha preparado tudo, né? Ele disse, rapaz, faz uma frase, né? Aí ele me ligou, só... Ah, não, eu assisti, ganhamos, né? Aí passagem para dois. Que massa, cara. Tá, mas eu não pude levar a Júlia, né? Porque o Carlinhos tinha feito a frase. É lógico, teve que pai e filho. Fomos o Carlinhos e eu. E foi uma experiência bacana? E eles me entrevistaram, porque o Carlinhos não é da mídia, né? Sim. Então, me entrevistaram e foi bem legal, assim. Que legal, Carl. Hoje, a gente olhando para trás, eu digo, ah, eu ia ter falado mais coisas. Ah, mas é sempre assim. É sempre assim. Sabe o que eu vou pedir, Silvia? Se tu consegue ver com alguém ali, uma aguinha para a gente. Pode ser, meu amor. Que está batendo uma secura. É. Nessa alma. Vamos falar do livro. O livro está aqui e a gente chama Cronicidade. Em qual que eu mostro, Silvia? Para lá ou para cá? Em qual câmera, meu bem? Nessa aqui do meio, ó. Cronicidade. São crônicas da cidade. Uma parceria do Cal com o Adolfo Stotts Neto. Também blumenauense? Blumenauense, sim. Tinha um monte de cruz. Vocês encontraram do além? Ele falou, cara, eu tenho crônicas. É isso? Assim que aconteceu esse livro? Assim, o Stotts era da turma da Alameda. Aham, a turma chique. E eu era da turma daqui do centro da Kurt Ehring. A da Alameda era chique, né? Boa, é chiquesmo. A Alameda, inclusive, tinha divisões, né? Ah, é? Tinha uma turma mais chique, os menos chiques. É sério? Tinha tudo isso, né? Ainda acho que na cabeça das pessoas tem. E nós, na Kurt Ehring, era tudo campinho de futebol, sem chuteira, jogava todo mundo. Jogava o cara que vendia pipoca ou torradinho, jogava todo mundo. Podia tudo, mas ele era o chique da Alameda. O chique da Alameda jogava no Olímpico. Ah, e já era chique. Já era chique. Só não descia helicóptero ainda, mas era chique. Aí o Stotts se criou lá. Já tinha costela na segunda-feira, nessa época do Olímpico? Acho que um pouco depois. Que era a melhor da cidade. É, um pouco depois. Mas acho que o Olímpico já era famoso. Sim. Mesmo no tempo de futebol. Vocês já eram amigos? Não, não. Assim, aí até é legal isso, porque eu sempre falo que a gente era amigo de adolescência, mas na verdade nós nos encontramos em Curitiba, estudando lá para o vestibular. Ó, obrigada meu querido lindo. Esse é o menino que filma a gente, ó. Foram fazer cursinho. Fazer cursinho lá. E depois ele foi para Florianópolis e eu para Porto Alegre e não nos vimos, sabíamos que existia, tem a notícia um do outro. Sim. Mas passaram-se, olha, 30 anos, eu acho, né? Até que nem sei como começou isso. Do nada. Um dia mandou um livro dele. Então, ele disse, não, tu não tem nada sobre Blumenau, que eu tenho uns contos crônicas dele próprio, né? Ele falando a experiência dele de Blumenau. Eu disse, eu tenho, mas eu falo não de mim, mas de outras pessoas, né? Ou de personagens, de momentos e cenas vividas em Blumenau e tal. Sim. E aí, tá, vamos juntar. Aí selecionamos tudo, deu 40 e poucas, né? Corrigi as minhas, né? Claro. Aí veio a pandemia. Que eram tuas que já tinham sido publicadas. Já, no Santa. Tá, todas no Santa. Desde 2004. Desde, eu pincei lá, eu não me lembro quantas, talvez tenha 30 aí, não, 30 e pouca. Sim. Das 46. Deixa eu ver aqui. Eu não vou saber dizer porque tá pela página, né? É. Mas tem um monte, tá, meu querido? Tem 46, acho. 5, 6, vou contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um, dois, ou seja, desde a pandemia tá pronto? Não, aí veio a pandemia, aí paramos, né? Aí não sei o que, agora a pandemia foi arrefecendo um pouco, tá, vamos continuar. 46. É, pô, até sei contar ainda. Vê se... O cabeça tá boa. E retomamos o livro agora em... É assim, agosto, setembro, aí começamos... Tá, Cal, quem quiser comprar o livro, eu ganhei, né? Chora, chora que quem entrevista ganha. Pode ser que já esteja na Catarinense. Tá, porque o lançamento já foi feito. Foi feito na terça-feira, no Café Cultura. Uhum. Aí, a porção de convidados, foi muito legal e tudo. E o que que tá ali, por quê? Não, toca seca, o Cal é ótimo. O Cal é a melhor pessoa. Tá, foi maravilhoso, foi um espetáculo. E agora já deve estar. Eu tô me lembrando do que eu vejo aquele cara que fazia o side-baixo, que rolou lá com o meu nome dele. O Miguel Falabella. O Miguel Falabella. E no dia, no dia, ele tava fazendo um negócio do Projac, né? Ele caminhando do Projac, cara, com a câmera, assim. Aí, tendo uma casinha, tem... Oi, tudo bem? O cara, assim, olha aqui, atriz. Você para com esse negócio aí, tá todo combinado. Ele disse... É mais ou menos isso, né, minha gente? Eu quero deixar claro pra vocês que é mais ou menos isso. Por quê? Porque o caso desse podcast tá gravado, né? Então, por isso que deu esse desacerto. E o Cal, muito bom ator, ele disse, olha, foi maravilhoso. Era uma encenação. Melhor pessoa, cara. Melhor pessoa do mundo. Tuas crônicas, Cal, são baseadas em observações tuas? É, mas... Ou é só uma criação tua? Não, não tem ficção, não. É vivência? É vivência. Uma coisa que... É vivência. Tem duas. Eu já fui entrevistado pelo Gustavo. Eu sempre me lembro de uma, mas é depois... O que eu tenho fascínio mesmo é por trem, né? E tem uma historinha aí, curta, sobre trem. Porque eu... Aquilo pra mim era uma coisa mágica. Que é real. Aquela maria fumaça, assim. Tá. E meu pai me levava na estação com menos de 10 anos. Pra ver. Onde é a prefeitura. Aqui, né? Ela era ali. A estação. E eu ficava muito... E até hoje, assim, eu acho fascinante um trem. Um trem. E de preferência, se fosse aquelas maria fumaça. Bem barulhenta, né? Bastante fumaça na frente. E barulhenta e tudo isso, tudo me fascinava. Tem até da Vera Ficha. Já pegou a Vera Ficha? Se eu já peguei... Ou o quê? Nem me deram. Olha, dizem que esse tipo de fama, você não pode negar, né? Nem de rico, nem de pegador. Aqui em Blumenau, eu tenho... Nunca pegasse a Vera. Aqui em Blumenau tinha muitos guris, assim, bacanas da minha época, os bonitões, né? E cada um toma pra si, que eu fui o primeiro namorado e tal. Ah, tudo mentiroso. Não abri que nem o Toberfest. Todo mundo foi o criador da Utober. Isso! É isso aí. Todo mundo pegou a Vera Ficha aqui, ó. É, todo mundo... Mas tu nunca pegou, né? Não, não. É, porque diz a lenda que sim. Mas para que é isso. É, diz a lenda. Sério? Cal já. Meu Deus do céu. Ué, tudo bem. Só na revista que eu vi ela, né? Aquela coisa característica dela, né? Que ela conservava, né? O que que tu... Ai, gente, eu queria falar tudo, não, Paul. O que que tu viu na revista, Cal? Não, ela se usou pra Playboy. Ele disse, ó, não tem essa de, né? Foi um marco. Passar o Zenzo. Mas foi o... Zenzo! Mas foi um marco a Playboy dela. Foi, foi, foi. Foi um marco a dela e a da Cláudia Ohana. Foram dois marcos. Tu não sabe o que a gente tá falando, né? Que tu és uma criança, né? Uma que depois eu te explico. Mas era que é um momento em que as mulheres todas depiladas e Vera Fischer e Cláudia Ohana apareceram como vieram ao mundo, sem depilação. É, exato. Há quem tenha gostado, há controvérsias, inclusive, sobre esse assunto. Tem cara que gosta de pé, tem cara que gosta de... Tem tudo, ó, querido. Então imagina se não vai gostar. Eu já vi cada gosto que um dia eu tava lendo os negócios e falei, gente, isso aqui não é verdade. Mas tem. Só de tudo. E aí tem quem gosta do... Como é que eu gostar, né? Da zona do agrião. A moita. A moita, você é a moita. A moita. A moita. No caso ali, a moita tava grande. Calma. Não, mas olha, essa fama, a primeira vez que eu soube até fico meio constrangido. É, não é que ela, assim, uma vez chegou aos meus ouvidos que o... Não, ela, sabe o que... Tu é amigo dela? Não, assim, ela deve se lembrar dela. Ela é amiga da Ila, que é irmã do Ivo, falecido, grande amigo meu, Ivo Zadrosny. Tá. E nós nos encontramos na casa deles, pouco antes de ela ser Miss Brasil e depois também, tá. E ela é muito amiga hoje ainda da Loli Bernardes. Sim. Tá, muito amiga, tá. Sim. Mas assim... Loli, um beijo também. Cara, eu tinha pensado também, né? É, não, é porque o que falaram. Aquela coisa, né? Porque dizem também de, claro, casado, muito bem casado, um beijo pra Júlia, querida. Mas dizem que na tua época de mocinho ali, a tua fama era de conquistador, sim, senhor. Nem dava bola mesmo, um branquelo desse, ninguém dava bola, coisa nenhuma. Para, todo mundo diz que tu era conquistador, que a mulherada caía na tua lábia muito inteligente, muito culto. Nem dirigia, mas naquele tempo tinha que ter carro, né? Só a motoca. Só a motoca não pegava ninguém. Qual é a tua melhor lembrança de Blumenau, se fosse fazer uma crônica hoje, assim, a tua melhor lembrança e a tua pior lembrança? Porque tu sempre viveu aqui, né? É um clichê, assim, né? A pior são... Não. Essa se mistura, tá. A pior, acho que é assim, a enchente grande, né? De que houve em 83, né? Saímos de canoa de casa, cara, achei que ia morrer. Mas quando criança, as enchentes menores, a gente pegava canoa e saímos. Era alegria, eu lembro que eu amava enchente quando era criança. Tentrava no jardim das pessoas, né? E achava que o máximo, né? Não era invadir a casa de ninguém, pô, tô só, tô aqui passeando de barco, né? Por lugares nunca antes de navegar. Eu amava porque não tinha aula. Tá pegando, se eu me afasto aqui? Tá, pega tudo, né? Eu gostava porque não tinha escola. E eu lembro, você quer que eu lembro da enchente? Essa de 83, a gente teve que sair da nossa casa, a gente morava na Alvinchirader. E caiu um morro atrás da nossa casa. E aí, a gente saiu de canoa e a gente foi, acho que era com o seu Antônio, o nome dele. Acho que era. E a gente foi até a Ponta Aguda na casa dos meus avós. Pra se salvar, então parava na ponta dos arcos e aí descia e um abraço tinha que andar um tanto a pé, né? E eu lembro que a gente passou em cima do beck, cara, dos refletores do beck. Olha que loucura, com aqueles fios de alta tensão. Eu falei pra Dora, que tá aí, que é a minha secretária, contei pra ela que ela não é de Blumenau, ela vem mais tarde pra cá. Eu disse pra tu conhece o hall do Plaza, o hotel do Plaza, o hall enorme, foi até em cima. Até em cima. E eu me lembro, passaram, sabe o que é metade do refletor só de fora? A pontinha da lâmpada, passar de barco e assim, ó, abaixa, porque tinha fio. Ia morrer, abaixa, levanta, eu era uma menina, eu nasci em 76, isso foi em 83, olha quantos anos eu tinha, né? E eu lembro muito desse momento da enchente que o meu pai ouvia o rádio de pilha. Tinha um rádio desse aqui, cara? Aquele rádio quadrado assim, que tu puxava uma antena? Sim, eu tinha um desse. Aqui, meu, era chique. Não, era maior que esse, que era chique. Ele ouvia o Rodolfo Sestrei. E aí, quando ele não ouvia Rodolfo Sestrei, ele ouvia Gil Gomes. Gil Gomes, isso era o figuraço da TV, né? Isso, mas Gil Gomes falava na rádio, ele tinha um programa, o pai, eu tava numa rádio em São Paulo, e eu via o Gil Gomes, né? É isso aí. Na enchente. Falar de propósito. De propósito, na enchente, porque não tinha o que fazer dele, fizeram a minha irmã. Na enchente, no caso. O que tinha o que fazer, fizeram a minha irmã, ela nasceu em 84. O Carlinhos tinha um ano. Olha só. Quando eu ia na enchente em 83. Essa é a tua lembrança? Não, não, ele nasceu em 83. O Carlinhos nasceu na enchente, sim. Ele não foi feito na enchente, né? Não, ele foi feito antes. Antes. 83, esse ano, aqui ele vai atropelando os assuntos, né? Um ano emblemático, assim. 83, eu fundei a Direcional Propaganda. 83, teve as Grandes Enchentes. 83, nasceu o meu filho. Olha só. 83, o Grêmio foi campeão do mundo. Caguei. E eu fiz 13 pontos na loteria esportiva. Ah, não. Ganhasse na loteria? Só que, lembra? Tem lembra? Zebra. Isso, a Zebrinha. Não deu nenhuma. Todo mundo acertou. Quer dizer, não é que todo mundo acertou. Deu a lógica. Aham. 13 pontos. Só que eu estava montando o meu escritório, da Direcional, e deu para comprar lá uns bons móveis. Pô, ganhou a grana. O Copé deu, assim, uns 20 pila hoje. 20 mil. Porra, o Yamaha ganha 20 conto. Não ganhei nem pano de louça na igreja, em rifa, sei lá o que que ele... Bolacha? Sei lá. Pô, é grana? Foi a única vez que ganhou a loteria? Eu sempre digo que 11 é o meu número da sorte, que eu não sei. É, 8 mais 3 dá 11. No caso, é uma cromania. Mas só que eu nasci no 13 de fevereiro, dia da fundação do PT. Isso é sorte ou não é sorte? Só que o PT roubou essa data também, porque eles dizem que é 13 por causa da legenda, né? Sim. Mas eles são do dia 16, na verdade. Tá lá no Google. A fundação foi 16, mas aí... Pô, né, companheira, vou botar o número 13, que fica mais bonito para nós. E tu continua se falando que tu nasceu no dia 13 de boa? No dia 13 de fevereiro. Cara, pô, vamos fazer o quê, né? Do dia da fundação do PT. Eu moro no andar 13. E aí, esses dias eu fiz uma postagem, apareceu o cara assim... Pô, não podia escolher outro lugar para morar? Eu falei, bicho, senhor, quem é que nem vai comprar um... Esse meu amigo publicitário de São Paulo, que fomos agora, a Júlia e eu fomos lá. Aliás, muito agradável, fomos no Rubaiá da Figueira. Ah, é dó, fui lá agora almoçar esses dias, eu amo. Depois de muitos anos... Aquele baby beef ao ponto tá valendo. Muito legal. E ele depois mandou uma foto, ele tem um apartamento no Guarujá. Aí, o andar dele é o 13 também, tá? E tava perto da porta dele. Ele foi lá, tirou e botou lá longe, no fundo do corredor. Deixa longe de mim. Bom, nós estamos nos assumindo aqui de direita conservador, né? Já dá pra ver. Já, mas nunca escondi de ninguém que assim sou e serei. Você também. Tranquilamente. É isso aí, sem problema nenhum e sem extremismo. Tá tudo valendo. Cal, eu queria ficar contigo aqui falando séculos, mas a gente tem um tempo a cumprir, né, Silvezinho? Porque daqui a pouco, senão eu recebo a conta. Ah, tu queres já saber melhor de lembrança de Blumenau? Ah, isso. Eu acho que quando a gente tava... A enchente também foi boa, porque invadia a casa das pessoas. É, mas assim, isso não é exatamente uma coisa que as outras pessoas... Sim. Tava sofrimento nas pessoas. Sim. Mas assim, eu acho que naquela juventude, quando começou a ter as primeiras casas boates, que a gente chamava, né, casa noturna, aí tinha o Barbarella, tem o Rumpapá. Sim. E nem sei mais, os outros nomes depois tinha o Eagles, né? Essas coisas assim. Isso aí foi uma época muito legal. Que antes não existia isso. Sim. E a gente justamente pegou, bem na época da juventude, Beatles. O nascimento desse fervo por aqui também. É, isso aí a gente pegou esse embalo, né? Em Blumenau tem um monte de pequenas bandas. Por que que Blumenau tem rixa com Itajaí? Rixa? Sempre teve, na minha época tinha, brigava tudo no Carnaval, se não era o Carnaval do Guarani, tu lembra? Era um bom. A rixa oficial é com João e Vília, assim, que hoje todo mundo esqueceu, mas era briga de economia. Mas por que que se matava em Itajaí? Se matavam? É briga de economia. Não, Itajaí é com Brusque, com Itajaí, com Gaspar. Eles brigavam, todo mundo brigava com todo mundo em Bahia. O que eu lembro, o baile de Carnaval do Guarani eram maravilhosos, né? É, mas sempre dava briga. Já sabia que ia dar merda. Não, mas não era Itajaí só. Blumenau se ia brigando com tudo. Se os caras de Itajaí virem pra Blumenau, os caras de Blumenau vão ir pra Brusque, nos bailes debutantes. Só pra brigar. Virem bonitinho, aí mexia com a mulher de alguém, ou a namorada. Fudeu. Ela dava pau, né? Eu quero dar o pau. Meu amigo, eu amei te receber, querido. Obrigada, viu? Venha sempre, o espaço tá aberto. Muito obrigada pela tua dedicatória, pelo teu carinho. Um beijo na Maria Júlia. Sou sua fã, você sabe disso. E sempre assim serei. Convida a Maria Júlia. Vou convidar. Maria Júlia já tá convidada, minha filha. É só a gente trocar informação. Ela tá fazendo muito sucesso com a clínica. Ela é boa demais. Maria Júlia é boa demais. E é bonita, né, querido? É bonita, nem sei como eu mereço isso. Casou bem casada. É, que... Ó, agradece, senhor. Ela teve a fama da Vera Fischer. Ah, isso, então. Então, né? Tá vendo que a soma se confirma? Mulherão. Meu querido, um beijo. Um beijo no Carlinho. Um beijo na Júlia. Um beijo pra vocês aí, viu, meus queridos? Obrigada pela audiência. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Se Deus quiser, assim vai querer. Não morra. Se cuide. Até semana que vem. Tchau. Tchau.